Eu tava aqui no bate-papo com o Arthur Sauer, pra variar, né? A gente nem gosta de uma prosa, né? A gente fala pouco, né? Só que não. Mas tavam falando, gente, dessa receita que é uma delícia. É tão fácil fazer cuscuz? Bem fácil fazer. O legal é que você finaliza ela na panela, né? E joga pra geladeira pra ela endurecer, pra ela ficar firme. E com esse calor que tá fazendo, uma receita pra gente servir bem geladinha, embora eu goste de comer quente, morno e frio. Olha, eu... não, eu gosto de comer frio. Ah, eu gosto de comer todo o jeito. Mas eu como meio sozinho, eu como meio cuscuz sozinho. Mas ele é leve. Ah, eu acho um leve. Eu acho que a barriga é grande, né? Então a fome é grande, né? A fome é grande. Vamos te ensinar a fazer esse cuscuz rapidinho. O jantar hoje tá pronto. A gente vai usar um quarto de xícara de chá de azeite. Um quarto de xícara de chá de azeite. O que que é, tia? Ah, é? Que legal. É o creme que ela comprou. Uma cebola picada. Dois dentes de alho picados. Cinco tomates sem pele e sem sementes. Uma folha de louro. Cinco gramas. Cinco gramas. Ó, quinhentos... Cinco gramas. O que você faz com cinco gramas de frango? Quinhentos gramas de peito de frango. Puxa vida. Só o cheiro. Um caldo de galinha. Duas colheres de sopa de salsinha picada. Duas colheres de sopa de cebolinha picada. Três colheres de sopa de molho de tomate. Uma lata de ervilha. Um quarto de xícara de chá de uva passa. Ah, tá quente. 200 ml de leite de coco. Ah, você põe leite de coco. Fica bom. Duas colheres de sopa de manteiga derretida. E duas xícaras de chá de farinha de milho. Mas aí tem os outros ingredientes pra decoração também. Três ovos cozidos. Estão cortados em rodelas. Azeitonas verdes e pretas. 10 gramas de sal. E 5 gramas de pimenta do reino. Fácil? Fácil, limão. Por onde começaremos? Vamos lá, então. A primeira coisa fácil é refogar. Engraçado que tudo no Brasil a gente refoga, né? Toda receita a gente começa aqui refogando as coisas. É, pior que é verdade, né? Ou frita ou refoga, não tem jeito. Ah, mas tudo que é frito é bom, né? Sabe que na minha casa era proibido fritar, né? Era proibido fritar? Por quê? Minha mãe não gostava nada frito. Por cuidar da saúde? Saúde. Ah, porque tem gente que não gosta do cheiro da fritura, né? Não, minha mãe não gostava de fritar nada. E aí o legal é que a gente, uma vez ela foi, saiu pra jantar com o meu pai, ficou e meu irmão sozinho em casa. Vocês fritaram até a alma. A gente queimou a cozinha, foram dois caminhões de bombeiro pra pagar. O que vocês fizeram? Nuggets. Gente, queimaram a cozinha com nuggets. Aí foram lá, dois bombeiros e tal, dois caminhões de bombeiro. Mas o que vocês fizeram pra queimar? Ah, a gente esqueceu a panela e... É moleque, né? Ele tinha... Eu tinha 11, ele tinha 14. Pelo amor... Eu achava que eu aprontava, eu era fichinha perto de você. Não, aí meu pai falou assim, aí vocês estão bem e tal? O que vocês estão sentindo? Aí eu falei, fome. Eu falei, como assim vocês botaram fogo na casa? Fome. Minha mãe saía, eu pegava aqueles pastéisinhos, sabe o que a gente comprava naquelas caixas? Nossa, era bom. Nossa, mas não era muito bom? Era muito bom. Era uma massa de queijo bem vagabunda que tinha feito, mas era tão bom. E fritava. Mas a gente não queimava nada, depois passava água com vinagre na cozinha pra nem sentir o cheiro. Sério? Água com vinagre, olha que ninja isso. Eu? Eu não passava água com vinagre. Tira o cheiro de fritura. Olha que legal. É. Bom, conversa lá, conversa, vem. Tá fritando água e cebola. A ideia é o seguinte, Katia, eu vou colocar o tomate. Eu tirei a pele e tirei a semente. Então, pra quem quiser ir em casa tirar, fácil, faz um xizinho na ponta, tira aquele bulbozinho da lateral e joga numa panela fervendo mais ou menos uns 15, 20 segundos. Aí tira, põe na água gelada, só descascar, corta em quatro e ele fica assim, ó. Posso usar tomate pelado? Pode. É mais molinho só, né? É, vai ficar mais molinho, vai ficar mais líquido, a gente tem que pôr menos água. Tá. Tá, então ó, pôr o tomate. Hum, vai ficar um refogado bom, hein? O louro, você vai pôr aí? Pôr o louro, agora a gente vai pôr tudo já, louro, frango, pôr um pouquinho de água. Só usando o peito do frango, né? Peito de frango, isso. Tem um porquê do peito, que é mais desfiadinho? Eu gosto do peito porque é mais fácil, não tem o osso, né? Não tem o osso e não tem aqueles... Aqueles nervinhos. Nervinhos, isso. Obrigado, eu ia falar tripa. A tripa é mais embaixo. A tripa é mais embaixo. Então ó, vou colocar o frango, eu não preciso na verdade fritar, eu só vou cozinhar. Eu peguei um peito só aqui, cortei em pedacinho. Mas sei que muita gente vai falar, mas podia cozinhar como a gente faz o de coxinha, mas não fica com o mesmo sabor, né? Não, aqui na verdade eu quero que tudo pegue sabor. Então todo sabor que iria pra água vai ficar concentrado aqui, né? Então ó, vou colocar o louro, o cubo de carne, eu pus um pouquinho de água aqui. É legumes esse ou é caldo? Caldo de galinha. Galinha, tá. O pessoal pode fazer o caldo de galinha antes, dissolver, ou pode fazer que nem eu fiz aqui. Aí ele vai ferver? Joga os dois lá dentro, vai ferver e vai cozinhar. A ideia aqui é o seguinte, eu vou deixar ele cozinhando até o frango desfiar. Ele vai ficar cozinhando em fogo baixinho? Pode ser fogo alto, eu gosto de fogo alto. Eu aumento o fogo de tudo, a Priscila vai lá e abaixa tudo, né? Você sabe, é uma desgraça. Um vai e o outro vem. Até cozinhar e desmanchar, começar a desmanchar o peito. Isso. Aqui não tem muito segredo, eu preciso colocar depois só, quando já estiver cozidinho, eu vou colocar os outros ingredientes e deixar cozinhar um pouco mais. Mas é bem rapidinho. Rapidinho, então eu já volto. Tá bom. Volto pra gente já... Legal porque o frango ainda tá com um valorzinho mais baixo, né? Gostou do ainda? Ainda. Ainda. Ai que cheiro bom. É que eu falo, hoje em dia tá triste a gente abrir aquele pote de sorvete com feijão dentro e encontrar sorvete, né? Porque feijão tá tão caro, né? É, tá mais fácil encontrar sorvete do que o feijão hoje em dia, é verdade. Você abre, ah, tem sorvete. Ah, achei que ia ter feijão. Gente, como tá caro as coisas, né? Tá caro. Apesar que eu encontrei num mercado que eu faço, mercado pela internet, 5,20 o quilo do feijão. Comprou 20 quilos. Não, porque aí bicha tudo, né? Bicha 30. Eu comprei só 4 quilos. Sabe que em casa eu tenho mania de fazer aqui nos programas e cada vez que eu venho eu compro uma farinha nova. A gente tava assim no carnaval agora olhando, ela tinha acho que 8 pacotes de farinha. Aberto? Um 5 com bicho dentro. É, gente, porque acaba bichando lá adiante. Não tem como. Bom, Katia, eu só bati o... Então o frango eu coloquei agora no frango desfiado, tá? Tirei aquele frango cozido. Só bati aqui a... Só vai batendo. É, pra ficar em pedacinho menor, tá? Eu não quero que ele fique suco. Mas você não quer desfiadinho aqui pra coxinha, não? Não, não precisa ficar desfiadinho, pode ficar pedaçudinho. E também o tomate eu quero só bater aqui pra ele ficar firme, tá? Vou tirar o louro pra não ficar com muito gosto, muito forte. Um bom louro, né? Não, mas eu gosto de louro. Também adoro. Então, ó, vou adicionar salsinha. Salsinha. Tá? Pode picar fininho, pode deixar ali em pedacinho, eu gosto de pedacinho. E vou pôr a cebolinha que depois eu vou tirar, tá? Essa panela tá indo. É que minha barriga é... Agora aí é o quê? Molo de tomate. Tá. Tá, quem quiser usar extrato pode utilizar também. Esse é aquele molho temperado, né? Isso. Você põe passas? Eu põe passas. Eu gosto de passas. Que legal. Eu gosto, mas eu nunca pensei em colocar passas. Eu lembro que o pessoal no Natal, né? Deu uma briga com passas, né? Ah, eu não gosto de passas. Eu não curtia, mas eu sou meio volúvel. É? Porque eu não gosto hoje, amanhã talvez eu goste. Agora eu gosto de passas. Agora eu gosto de passas. Amanhã pode ser que eu não goste, mas... Pode ser que eu enjoio. Hoje rola. Eu gosto de passas. Sabe o que vocês estavam falando com a... Não, não. A gente quer falar da passas mesmo. Vocês estavam conversando no começo aqui com a Pamela, né? Que ela falou, ah, filha, ninguém gosta de fígado e tal. Na minha casa era assim... Tudo tem que sementar, né? Também falaram, ah, você não gosta de fígado, filha? Experimenta. Experimenta. Não gostou? Tudo bem. Vai comer mesmo assim. Porque na minha casa não tinha essa. Não tinha chove. Ah, vou fritar um bifinho. Não tem bifinho. Vai comer o que você tem aqui. Eu comei da caita, mas aí a gente aprende a comer de tudo. Não, aí a minha mãe falou, ok, entendi que agora você não gosta. Não vou fazer mais. Sim, mas hoje você vai comer. Mas hoje você vai comer. Então, ó, cozinhei. Ervilha. Agora ervilha. Passa. Pode ser a preta, pode ser a branca. O leite de coco, que saborzinho ele dá? Na verdade, ele vai dar aquela corzinha mais... Leitosinha? Mais leitosa, isso. E vai dar aquele gostinho doce, né? Um gostinho adocicado. E eu sou bem fã de leite de coco. Eu comi ele de colher. Você comi ele de colher? Ah, não? Eu nunca comi. Ah, eu comi ele de colher. Você sabe que na França, o creme de leite francês é muito bom, né? É diferente, como o iogurte, né? E aí eu lembro que eu servia nos platos assim, eu sempre deixava um fundinho, né? E comia de colher. É? Ah, 20 quilos depois. É, 20 quilos depois mesmo, porque aí já viu. 20 quilos depois, é pesado. Gente, como fica cremoso. Bom, fica cremoso. Vou deixar cozinhar um pouquinho. Não precisa deixar cozinhar muito, não precisa pegar ponto. Eu só quero, na verdade, que os ingredientes cozinhem. Agora, a farinha de milho. Você usa só farinha de milho, tem gente que mistura com mandioca, né? Eu só gosto de farinha de milho. Eu acho que ela fica mais firminha. Mais humidinho, né? Isso. Manteiga. Tá. Opa! Escorregou. E a farinha de milho. Agora você só vai colocar e misturar até ele pegar ponto. Ferve? Me conta como vai ser a Cozinha Amiga. Ah, legal. Tô animado. Segunda-feira começa, né? Segunda-feira começa. Gente, antes do Mulheres, então a partir da 1h30 da tarde, né? 1h30 da tarde, isso. Começa o Cozinha Amiga. Agora é dia 6, né? Agora é segunda-feira. Segunda-feira agora. Cada dia da semana vai ter um chefe e cada um vai ser responsável por um tipo de pratos, né? Isso. Eu vou fazer cozinhas... É... Alta gastronomia em casa. Alta... Facilitar a vida. Isso. Então, com ingredientes comuns... Deixar o que a gente acha que é um prato requintado, bem feitinho. Isso. Então, mas com ingredientes comuns que a gente tem em casa, no dia a dia. Não vou colocar polvo, não vou colocar... Tudo fácil. É, pato. Vai fazer com ingredientes normais, de casa mesmo, mas algumas coisas diferentes. Que legal. Depois, na terça-feira... Terça-feira, Vivi. A Vivi, Araújo. E fazer comidas mais caseiras. Tá. Faz bastante pão, que os nossos pães, a Vivi, são lindos. Pães e massas, né? É, massas. Aí, se não me engano, quarta-feira, a Dalva. Vai fazer o Faça e Venda. Legal. Que é bem legal. Legal que cada dia vai estar direcionado para um segmento. Sim, e o legal é que cada tipo é a cara de cada um, né? É, tem que ser assim. A Pathy vai fazer comidas regionais. Que ela é ótima também. Que ela é ótima nisso. A Pathy participava do Revista da Cidade. Isso, isso. E... Na sexta... Na sexta, o Gabriel. O Gabriel também faz o Revista da Cidade. Ai, comidinhas. Comidinhas. Fim de semana. Fim de semana. Vai ser bom o negócio. Vai ser bem legal. Olha, o bom que vocês vão estar aqui do lado, vem se manda um pratinho pra gente. Eu quero só ver, né? Porque a gente vai terminar de gravar às duas horas. Terminar não. Não é gravar, é ao vivo. Não, mas terminar de fazer o programa às duas horas. Você vai sair de lá, que eu tenho certeza. Você vai sair de lá e vir pra cá. Você duvida? Não, não tenho dúvida. Ou eu, ou então o meu carrinho. Nossa. Eu vou pegar um carrinho de controle remoto e aí eu vou pôr tipo um caminhãozinho. Vai, você põe um pratinho e eu trago ele de volta pra cá. Tô vendo. Não é uma boa. Daqui a pouco vai chegar a Cátia aqui. Chega não. Depois a gente vai pra academia. Mas não perca, viu gente? A partir de segunda-feira, então, 11h30 da tarde, Cozinha Amiga. Ó, Cátia. A gente vai contar em detalhes. Coloquei aqui então a farinha de milho. Milho. E olha como já tá uma massa. Mas ele tá cremosinho, né? Cremosinho. Mas aqui já tá no ponto, tá? Vou cozinhar só mais um pouquinho. Porque se a gente deixar com muita farinha também, ele seca, né? Sim. E como que você decora aqui a... Bom, eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui no fundo. Aqui então já tá pronto. Vou deixar ele pra fora aqui pra não queimar. Um pouquinho de azeite só. Ah, Cátia, eu não pus... Eu peguei o sal, tá na receita. Pra quem gostar de sal e pimenta, tá? Eu não coloquei aqui. Eu acho que vai ficar muito salgado se eu colocar agora. Por causa do caldo de carne, tá? Mas não precisa colocar mais. Quem gostar pode pôr. Sal e pimenta eu coloquei na receita. Tá. Tá, então, ó. Ô, Tutu, faz por exemplo pra mim. Pega com a produção o horário. A parte de segunda-feira do Revista da Cidade, do Você Bonita, pra depois a gente falar do Cozinha Amiga. Pra pegar os horários certinhos, né? É, mas acho que a meia hora... É, mas é melhor falar o horário certinho. Sim. Todo mundo sobe meia hora, mas é mais fácil, né? Então, ó. Azeite aqui na forminha. Tá. Deixa eu colocar ovo no fundo. Você só cozinhou ele e fatiou, né? Só cozinhei e fatiei. E comi as pontinhas. Você também tem essa mania? Adoro. Ah, eu adoro a pontinha do ovo. Eu curto comer o ovo. Eu sempre tiro a pontinha dele. Sabe que meus avós, eles sempre comiam... Olha esse você não comeu. Não, mas eu comia a... Ah, foi só a clara. Seus avós o quê? Meus avós sempre comiam todo dia de manhã... Ovo cozido? Ovo cozido ou quente, né? Adoro os dois. E aí meu avô começou a ficar com... Colesterol? Colesterol alto. Aí ele comia só a clara. Ele comia tão triste, filho. Ele comia só a clara. E minha avó ria, né? Porque ele... Porque ela podia comer. E ela podia comer a gema. Aí ele comia triste, é claro. É, mas é gostoso. O ovo cozido adoro. Gostoso. Ó. Vou colocar só o ovo nesse, tá? Vamos prozeitona. Tá, 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 tá ótimo. Receita aqui. Agora a gente coloca na fadera. Olha como já, ó. Só de esfriar fora, ele já endureceu um pouquinho. Você sabe o que a Priscila me falou ontem, né? Deixa que a Kátia vai querer provar ele na panela, ela falou. Você acredita que ela falou? Eu sou tão previsível assim, já. Ela falou, ela vai querer provar na panela. Quer apostar? Hummm. Acertou, Priscila. Hummm, bom. Ó. Vou colocar lá dentro. Mas o leite de coco dá um sabor diferentinho, bom, viu? Hum, fica gostoso. Gostoso, né? Posso fazer com peixe e leite de coco também, né? Isso. Já fez com peixe? Então, eu não sou muito fã de peixe desse jeito. Eu gosto de peixe grelhado ou frita. Ah, eu gosto de peixe. Todo jeito. Como peixe frito é bom, né? Hum, é bom. Eu faço ele grelhadinho. Em casa, minha mãe tá com mania de fazer peixe agora. A gente sempre foi muito carnívoro, né? A gente é uma família alemã, né? Então, tudo é carne, né? Aí eu, olha, se deixar, eu como mais peixe do que carne. Mas eu sou meio restrito com a minha alimentação, sabia? Por quê? Eu só como que nada, voa e anda. Ah, que nem eu. Não mexe, não se mexeu? Não se mexeu, eu não como. A face não se mexe, eu não como. Não, aí não vai. Cátia, aqui, ó. Vou deixar ele na geladeira. Vai ficar mais ou menos... Eu ponho normalmente no freezer, tá? Pra ele... Pra esfriar rápido? Pra esfriar rápido. Depois na geladeira. Mas eu posso servir hoje, amanhã. Eu aguento aí uns dois ou três dias numa boa. Gente, isso aqui é maravilhoso. E olha... Eu trouxe uma pronta, né? Essa aí, tem três ali, mas essa... Gente, o legal é que você faz... Já cada um que chega já vai se servindo. Isso. Em qualquer horário que chegar, tá sempre igualzinho, porque não muda a textura, né? Eu quis fazer essa aqui só de ovo, porque essa aqui só tá de azeitonas, eu acho. Deixa eu ver. Ah, o legal é que a pessoa sabe que pode fazer o jeito que quiser. Ah, é? Ai, que linda que ficou com a azeitonas. Essa tá de azeitonas. Eu vou querer a de ovo. Tá. Deixa eu levar esse pedaço. Já volto. Tá bom, vai lá. Vamos provar. Gente, que delícia. Nossa Senhora, olha. Quer dizer, eu... Você quer cuscuz? Ai, eu quero. Nossa Senhora. Que pergunta mais boba. Hum, que delícia. Eu tava ensinando pro Sal, aquele negócio que você me ensinou do cachorrinho, do dedinho assim. Ah, é pra treinar o cachorrinho. Eu acho que você apertar a bisteca, ela segura o meu dele e fala, mano, tá louco? Bisteca? A sua cachorra fala bisteca, né? É a minha York de oito quilos. Oito quilos? Ela é bem alimentada. Ela é obesa? Ela é obesinha. É York? É, ela não faz atividade? É Yorksauro. É dinossauro. Dinossauro. Não, brincadeira. Ela não faz atividade física? Faz, ela rói osso, ela come. Mas não passeia? Ah, ela passeia, mas ela fica com preguiça no meio do caminho. Ah, não, mas... O meu, o Luke, ele tem 16 anos. 16? Mas ele passeia todo dia. Passeia. E ele é virado no Jiraya. Mas qual que é a marca dele? Ele é Schnauzer. Ah, Schnauzer. Legal, eu gosto do Schnauzer. Ah, o Schnauzer é aquele... Dava bichinha. O bigodão? Parece Adão e o vagabundo. O vagabundo. O vagabundo. Ele é bem vagabundo mesmo. Rouba lixo. É, Carla. Como é que é rouba lixo? É rouba lixo também? Coisa mais, né, louca. O Mike... Mike também? Esse bicho tem umas ideias, né? É, muito barato. Mas aqui também come sempre a mesma coisa, coisa sem graça, aquela ração, né? Não é, Carla? Dá uma pera, né? Queria ver se eu não ia com tucar lixo. Começa todo dia a ração, né? Não é? Não é? Tudo menos, cara. E a gente ia fazer loucuras. Vocês riem, né? Ai, como eu gosto de ovo cozido. Bom, né? Você também? Eu adoro ovo cozido. Adoro, Carla. Salta, uma delícia. Bom? Facinho, né? E as passas? Eu não achei as passas ainda. Não? Tem nas duas. Ops. Tá vindo. Deixa eu ver. Você achou as passas? Eu achei as... Ervilhas? Ervilhas. Bom. Agora eu comi uma. Vai ficar muito levezinha de docinha. Eu tava vendo na internet, um pessoal com embalagem que sacaneia, né? Então tinha uma embalagem de chocolate grande, assim. Aí quando o cara abriu... É com passas, né? Quando ele abriu, só o quadradinho onde mostrava as passas que tinha. O resto não tinha mais. Então era uma embalagem desse tamanho, um quadradinho, com passas, o resto nenhuma. Ah... Que economia de passas. Doó. Só pra mostrar que tem bastante. É. Ai, gente, muito bom. Saquinhos, né, Carla, de... Às vezes de salgadinho, né? Que tem mais ar do que salgadinho, né? É. Quando você abre... Contém 80% de vento. É. Aí eu adoro esses tranqueritos todos aí. É tão bom, né? Eu também. Minha mãe chamava de isoporitos. É. Eu chamo de porcaditos. Não é uma porcaria, mas é tão gostoso. Ai, que delícia. Nossa, tá bom isso aqui, hein? Gostou, tia? Esse cuscuz da maravilhosa. Adorei, lindo. Parabéns. Ah, uma pasta aqui, ó. Mas é o meu preferido, eu falei pra Carla, né, Carla? Falou. Hum, é que a tia lérgica é camarão, né? Camarão? É. Com o de camarão também fica gostoso. É. Caro, né? Ah, caro. O que que tá barato hoje em dia? Não é? Nossa senhora, gente. Nossa, comer na padoca, comer na padaria tá caro. Comer na padaria tá um absurdo. Coitadona na padaria, mas tá, né? Tá. Verdade, né? Não é? Qual que é a saídinha que você dá, você gasta aí 50 milas, brincando? Melhor fazer em casa. É. Verdade. Melhor não comer, né? Viver de luz. Eu não consigo viver de luz. Não tem o menor jeito. Gente, faz que isso aqui tá maravilhoso. E põe o leite de coco. Eu também achei que faz estranho, mas maravilhoso. Como faz que faz estranho? É, porque nunca fica com gosto de muqueca. Eu achei que faz que ficar com gosto de muqueca, mas não fica, não. Não, aí muqueca, por causa de muqueca tem que ter azeite de dendê. Mas não fica. Aí é com aquele gosto forte. Porque fica bem sutil, ó, o leite de coco. E é gostoso, eu peguei a pasta. Agora dá um adocicadinho, né? Mas não é forte, né, Sal? Olha, vou pra ganhar dinheiro. Mas vai fazer uma visita nessa aqui. Falou que ela recebeu sua sogra, né? Como é sua sogra? Vera. Vera? Um beijo, Vera. Um beijo, Vera. O nome da minha finada mãe. Vera. Vera Lúcia. Vera Lúcia. Vera Lúcia. É Vera Lúcia também? É Vera Lúcia. Você é sua sogra, minha mãe? Não. Não, né, tia? Não, né, já morreu, né? Não, a minha tá vindo. Não, a minha morreu. Ah, tá. Não, a minha tá vindo. É que a mãe, né? Ela é sogra. A minha é uma morra. Eu não tenho sogra ainda. É que você me entende. É, no caso. Eu já tenho, obrigado. É que você devia ter entendido. Eu já tenho. É uma graça, né, cara? É. A minha mãe é Maria Lúcia, né? Ah, é? Ah, é tudo Lúcia. Ah, eu chamo todas as cachorras de alguma coisa Lúcia. Bisteca Lúcia, Meg Lúcia. É tudo Lúcia em casa? É, que graça. A Priscila não é Lúcia, mas eu já chamava a Priscila Lúcia. Priscila Lúcia, todo mundo vira Lúcia. É, eu é tudo Lúcia. Olha, a partir de segunda-feira, então, gente, tem o Cozinha Amiga. Vou passar já as alterações pra segunda-feira. Revista da Cidade começa a partir de segunda-feira, às 10 da manhã, até às 11h30, com o Regine Tapes, o Gabriel Perlini, uma equipe maravilhosa. Depois, entre você bonita, às 11h30, até a 1h30 da tarde, com a Carol Minhoto e a equipe toda. E depois, a Cozinha Amiga, dá 1h30, às duas, depois a gente. E depois, Vida, que segue, tudo igual. Depois de interesse. Não, depois segue igual, porque não teve mudança, né? Sim, verdade. Não teve mudança, é. Então, a partir de segunda-feira, Cozinha Amiga... Tá de mudança, tipo? Eu não. Depois tem mudança, mudança? Não teve mudança. Não teve mudança. Não teve alteração na grade. Olha a cara do Tutu me olhando, olha a cara de... Cara, o que vocês estão falando? Não liga não, Tutu. Você veio de férias e esqueceu como a gente é 13. Segunda agora, né, cara? Dia 6, né? É dia 6, segunda. Agora, agora, agora. Qual a primeira receita que você ia fazer? A primeira receita vai ser um fricassê, não aquele fricassê que a gente está acostumado com carne desfiada, é um fricassê francês. Como é o fricassê francês? Então, ele é refogado com cebola, alho, coloca um pouquinho de vinho branco, creme de leite, deixa cozinhar, até ele virar um creme, na verdade. Um creme de frango, bem gostoso. A gente vai servir com arroz de alecrim. Bem legal. Adoro alecrim. Eu gosto. Primeiro programa, hein? Vai ser o primeiro chute inicial, hein? É, é. A Cátia quer que eu fique nervoso, eu não tô nervoso. Eu não quero que eu fique nervoso. Vai ficar nervoso. Eu falava pra ele. Ela só perguntou se você tá nervoso, né? É, porque normalmente... Não tô nervoso. Normalmente, a gente tem uma ansiedade, assim, né? É que eu já sou ansioso de natureza, né? Eu falo muito rápido, né? Eu cozinho muito rápido. Eu não acho que você fala tão rápido. Ah, eu me incomodo pelo jeito que eu falo rápido. Você acha que ele fala rápido, Tia? Uma vez eu vim aqui no programa, aí depois eu fui lá no Instagram, nos comentários, tal, mas me escreveu assim, ah, eu gostei do Arthur, tal, mas eu só não entendo o que ele fala. Ele fala muito rápido. Ah, mas foi um dia isolado. Eu devia estar mais agitado que o normal. É, é. Então, segunda-feira, não perca. Olha, vizinho. Sucesso, velhinho. Traz pra gente o pratinho. É verdade, né? A gente meia, eu e a Tia o pratinho, uma vez não esquece da gente. Um sucesso pra você, pra equipe toda, pra Neri. A equipe toda de produção, aos outros chefes todos, a partir de segunda começa o Cozinha Amiga. Que ótimo. Tchau, vamos.